Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual ao teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É só você, meu bem Que eu sei amar Amor, eu não consigo Te esquecer, meu bem Te amei Eu te amei Eu te entreguei Ao seu amor Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual ao teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Eu te entreguei Eu te entreguei Ao seu amor Amor eu não consigo Te esquecer, meu bem Eu te amei Eu te amei Eu te entreguei Eu te entreguei Ao seu amor Amor eu não consigo 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 Amor eu não consigo